Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José. Amém. Muito bem, quero listar aqui os nomes das cidades, das pessoas que estão aqui, participando aqui do nosso programa, aqui do nosso estúdio, Santa Clara. Temos aqui amigos, eu vou dizer o nome da cidade, e as pessoas da cidade, levantem a mão, que um dos câmeras vai mostrá-los. Alegre, no Espírito Santo, está ali. Belo Horizonte, Minas Gerais. São João da Boa Vista, São Paulo. Brasília, Distrito Federal. Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Amapá. Seja bem-vindo. Barra Mansa, Rio de Janeiro. Bebedouro, São Paulo. São João del Rei, Minas Gerais. Tauaté, São Paulo. Campinas, São Paulo. E eu quero mandar um grande abraço aqui para o nosso querido padre Marcelo Ross, que acompanha esse programa. De vez em quando me liga, olha, eu estou acompanhando o seu programa. Padre Marcelo, então, daí, de São Paulo, mande para nós a sua bênção. A bênção chega à distância, porque a bênção é sacramental. Não precisa estar presente como sacramento. Então, padre Marcelo Rossi nos ama, acompanha o nosso programa, nos abençoe. E eu quero também lembrar que eu comecei pelo meu site, Cleofas, uma escola da fé online. Eu tenho um programa toda quinta-feira à noite, aqui na Canção Nova, na TV Canção Nova, Escola da Fé. Mas é uma vez por semana. Agora eu criei no meu site, Cleofas, uma escola da fé diária. Então, você pode aprofundar a doutrina, acompanhando. Só entrar no site, Cleofas, tem uma caixinha lá. Escola da Fé online. Clica lá, tem que se inscrever. Porque você pode, inclusive, mandar suas perguntas para mim também. Para tirar as dúvidas da aula que eu dou. E aí, a gente aprofundando. Por quê? Porque o profeta, Deus disse através do profeta Oséias. Oséias 4, 6. O meu povo perece por falta de doutrina. O profeta Oséias chamando a atenção dos sacerdotes do seu tempo. Que não evangelizavam o povo naquela época. Não pode falar nem de evangelização, porque não havia o evangelho. Mas, segundo a doutrina de Moisés. Então, Moisés dizia, o povo perece por falta de doutrina. Muito bem. Quero mostrar aqui esse livrinho maravilhoso do Márcio Mendes. Já acertou aí o lapela, né? Livro do Márcio Mendes. Trinta minutos para mudar seu dia. Olha que beleza. Esse livro já vendeu cem mil exemplares. Quando uma simples oração pode transformar absolutamente tudo. Está aqui. Do Márcio Mendes. Muito bem. Eu quero também comunicar uma coisa importante. Doações online. Você sabe que a Canção Nova vive de doações. Não tem propaganda, comerciais. É uma coisa maravilhosa. Então, você pode ajudar a Canção Nova também com cartão de crédito ou um boleto online. Como é que você faz isso? Está aqui. A Canção Nova quer levar o sinal digital para mais de cem cidades no Brasil, que hoje é obrigatório. Tem um tempo para isso, não é? Então, você pode ajudar, ok? As pessoas recebem um calendário da Canção Nova e no calendário da Canção Nova tem um boleto que a pessoa pode pagar. O valor que ela desejar. É uma forma de ser um sócio contribuinte da Canção Nova. Depois, você pode ter informações aqui pelo telefone 12, 12-3186-2600, ok? Ou pode acessar a internet, aí clube.cancionova.com, ok? Com isso, você ajuda a Canção Nova a estabelecer todo o sistema digital no país. Não sei se todos entendem isso. A televisão era analógica, um sistema mais antigo. Uma imagem pior, um som pior. Passou para um sistema digital. Um avanço da tecnologia. Imagem melhor, som melhor. É obrigado que as televisões passem para o sistema. Agora, isso custa caro. Mudam os aparelhos, muda a maneira de transmissão. Então, dinheiro lá é nisso. Então, por isso a Canção Nova está fazendo essas campanhas exas para viabilizar isto. Muito bem. Eu quero mostrar aqui, rapidamente, alguns livros que a gente ajudam o nosso aprofundamento. Uma coisa que eu estou empenhado em ler agora é escrever uma coleção de livros que eu chamei de Coleção Formação Católica. O Papamento XVI diz que o maior problema do povo católico é a ignorância religiosa. Então, eu estou pegando um assunto de cada vez e escrevendo um livrinho. Por exemplo, você sabe o que é a ideologia de gênero? Essa coisa horrorosa que diz que sexo não existe. Que é ensinar para a criança que a criança não é menino nem menina. Que ela vai escolher um sexo mais tarde. Uma coisa de louco. Eu li esses dias, numa das revistas, que nos Estados Unidos já criaram 50 tipos de gêneros. Não é mais homem ou mulher, só não tem cinco. Pode escolher. Então, é uma coisa de louco. Mas isso aqui é preciso conhecer. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Muita gente pergunta sobre quem Caim se casou, se não tinha mais ninguém. O que foram aquelas pragas do Egito? Foi milagre, não foi milagre? Atravessia do Mar Morto, atravessia do Rio Jordão. Então, aqui eu explico as páginas difíceis. Não todas, claro, mas as mais importantes. Um outro aqui, qual a importância da oração? Qual a importância da oração? Enfim, esses livrinhos nós vamos publicando assim, na medida que a gente tiver tempo. E estamos na quaresma. Na quaresma também, a gente tem uma coleção de livros que ajudam na quaresma. Por exemplo, confessar. Como se confessar? Por que confessar? Muita gente não sabe se confessar. Depois também, aqui o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. São Luís de Monfort. Sobre a Virgem Maria. Aquela consagração extraordinária. O Padre Paulo recomenda isso pelo Brasil inteiro. Enfim, tem muito livro aí que depois do intervalo eu vou mostrar alguma coisa a mais. Vamos aqui às perguntas. Eu tenho aqui três perguntas da plateia. Vou começar por elas. Depois eu vou para as perguntas que estão aqui, já na minha mesa. Aldrich de Brasília pergunta o seguinte. Um diácono disse em uma celebração da palavra, que se uma pessoa que foi batizada na igreja católica, passar a frequentar outra igreja e futuramente não retornar à igreja católica, ela perde a salvação. Segundo ele, está no catecismo. Isso procede? Bom, então vamos ver o que o catecismo diz. O catecismo da igreja católica está aqui. No parágrafo 846, ele fala o seguinte. Que a igreja é necessária para a salvação. Eu vou ler, para ninguém ter dúvida, eu vou explicar. Então está aqui. Apoiado no parágrafo 846. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Qual é a igreja? A igreja católica. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo. Agora, o que diz o catecismo? Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. parágrafo 846 do catecismo. Agora, falar da pessoa se perder, se salvar ou se não salvar, é uma coisa que só Deus pode decidir. Ninguém pode dizer assim, não, porque a pessoa passou para lá, veio para cá ou não veio para lá, está perdida. Não, a misericórdia de Deus é um negócio que nós não entendemos até o limite dela. A pessoa pode, no último instante de vida, se arrepender de tudo que fez errado e se salvar. Então, objetivamente falando, ordinariamente falando, a pessoa que sabe que a igreja, está aqui o catecismo dizendo, olha aqui, vou ler de novo, por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Mas, falando de salvação, a última palavra só Deus pode dizer. Deus pode, no último instante, fazer a pessoa se arrepender e se salvar. Agora, claro, tendo em vista o que o catecismo diz, a gente deve fazer isso, viver na igreja católica, não sair dela, entendeu? Por quê? Porque um documento do Conselho Vaticano II, chamado Unitatis Redintegratio, que é a reintegração da unidade cristã, no parágrafo 3, a Unitatis Redintegratio diz assim, só na igreja católica existe a plenitude dos meios de salvação, principalmente os sete sacramentos. A única igreja que tem os sacramentos é a igreja católica, e que são os meios da salvação. É por isso que o catecismo chama a atenção da necessidade de a gente estar na igreja. Muito bem. Então está aqui a pergunta da Aldrich, respondida. Aqui uma outra pergunta, também da plateia. Eduardo Cambauva, de Bebedouro, São Paulo. O que a igreja católica ou as Sagradas Escrituras falam de tatuagem? É pecado ou não fazer tatuagem? Bom, o livro dos Levíticos fala o seguinte, se não me engano, para o capítulo 18, não fará as incisões na sua pele e tal, tal, tal. Era o seguinte, as pessoas faziam consagrações aos deuses pagãos, e faziam espécie de um pacto, e esse pacto era marcado por uma tatuagem. Então, claro, esse tipo de tatuagem é pecado, porque você está fazendo idolatria. Mas essa tatuagem, que a pessoa faz, uma florzinha, não sei o quê, a igreja diz que não deve fazer, embora não seja uma consagração, uma idolatria. Não deve fazer por quê? Porque a igreja acompanha a medicina, e a medicina diz o seguinte, a tatuagem estrada a pele. E se você quiser tirar, é um processo muito doloroso, usando laser e muito caro. E são várias sessões. Isso é a medicina falando. Você pode conversar com qualquer médico dermatologista, vai dizer isso. E a igreja acompanha a ciência. Bom, também a igreja ensina o seguinte, nós somos templos do Espírito Santo, nosso corpo é templo. Então, a gente não deve estar marcando o corpo, entende com as coisas. Ah, mas eu vou fazer uma tatuagem de Nossa Senhora Aparecida. Não faça, porque estraga a pele. Entende? Então, a tatuagem, ela é pecado, se ela for colocada como uma consagração, a uma entidade, a uma idolatria. Fora disso, a igreja não considera um pecado, vamos dizer, mas não aconselha que se faça. E olha, gente, é impressionante como está aumentando o número de tatuagem nos jovens. Não faça. Ah, eu vou fazer uma tatuagem, porque eu amo a minha namorada, tal, por nome dela. Ah, mas você termina o namoro, e aí? Para tirar esse nome daqui, vai ser muito mais fácil do que você terminar o namoro. Mas muito mais difícil do que você terminar o namoro. Entendeu? Então, a igreja recomenda que não faça. Um casal homossexual pode ser padrinho de batismo? Gente, primeiro, eu gostaria de fazer aqui uma pequena ressalva. Não existe casal de homossexual, porque casal, se você for olhar no dicionário, é um macho e uma fêmea. Isso para passarinho, para homem e mulher, casal. Dois homens ou duas mulheres não formam um casal, formam um par. Entende? A gente tem que usar, inclusive, o português correto também nas coisas. Agora, pergunta se a pessoa pode ser padrinho de batismo. Segundo o Código de Direito Canônico da igreja, ele diz assim, a pessoa, para ser padrinho de batismo ou de crisma, tem que ser católico, tem que ser batizado, crismado, e tem que estar vivendo de acordo com a doutrina católica. Ora, um casal desse, ou um par desse, não está vivendo de acordo com a igreja católica. Quer dizer, condena, proíbe o homossexualismo. Então, de acordo com o Código de Direito Canônico, não pode ser padrinho de batismo. Ok? É bem objetiva a resposta. Ok, continuando aqui com as perguntas que chegaram por e-mail, ou por telefone, ou por Facebook. Eu quero até lembrar aqui, se você quiser, pode mandar sua pergunta, uma notícia importante aqui é o seguinte, quem quiser acessar os programas anteriores do Pergunte e Responderemos, pode entrar no facebook.com barra Pergunte e Responderemos CN, CN de Canção Nova. Ok? Ou então youtube.com barra TV Canção Nova. Você pode ver os programas anteriores, é isso aí mesmo? Né? Pode ver os programas anteriores do Pergunte e Responderemos. Ok? Bom, e para mandar a sua pergunta, você pode usar o telefone, 12-31-86-2600, ou pode usar o e-mail, pergunte e responderemos, arroba cancionava.com, ou pode usar facebook.com barra Pergunte e Responderemos CN. Muitas perguntas estão chegando pelo Facebook. Então, anote isso aí, olha, facebook.com barra Pergunte e Responderemos CN. Tudo emendado. Ok? Muito bem. Então, perguntas que já chegaram aqui. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, não fui casada, se eu me relacionar com um homem divorciado, estarei cometendo adultério? Bom, evidentemente, se você casar com um homem divorciado, a igreja considera isso uma forma de adultério. Então, é preciso o quê? A pessoa que já foi casada, ela consiga primeiro a declaração de nulidade, no tribunal da igreja. E é bom lembrar que o Papa Francisco agilizou esse processo. É um processo que demorava aí 3, 4, 5 anos. O Papa Francisco quer que o processo seja muito rápido, e seja gratuito. Então, facilitou muito hoje. Por exemplo, uma moça solteira namora um filho que já foi casado, ou vice-versa. Entra primeiro no tribunal da igreja, verifique se o seu primeiro casamento não foi nulo. Se foi nulo, o tribunal vai dar uma declaração, e você então volta ao estado de solteiro. Se declarar que o casamento foi nulo. Aí pode casar, receber o sacramento do matrimônio, e não vive numa situação. como Jesus diz no Evangelho de São Mateus, uma situação de adulto. É Jesus quem diz isso. Pedro Henrique Vaz, de Florestópolis, no Paraná. Por que Jesus não falou sobre a castidade? Falou sim, falou bastante. Como não falou? Aquele que olhar para uma mulher com desejo malicioso, já adulterou no seu coração. você viveu a castidade. É obrigatório o uso da batina pelos sacerdotes? Porque muitos não usam, não é obrigatório. O sacerdote não é obrigado a usar a batina, ele é obrigado a usar o clérgima. O clérgima é aquele colarinho branco, pode ser camisa assim, de manga culta, entendeu? Mas tem o clérgima, uma espécie de um identificador do clero. Isso está no Código de Direito Canônico. Tem muitos padres que não usam o clérgima. Eu tenho a impressão que os bispos autorizam, na sua diocese. Agora, o Código de Direito Canônico, ele deixa para a Conferência dos Bispos fixar, e a Conferência dos Bispos do Brasil, fixou a batina ou o clérgima. Então, não é obrigado a fazer a batina, pode ser o clérgima. Tatiane, via Facebook, como discernir o fanatismo religioso? Pois, ouvimos muitas vezes as pessoas falando, que fulano ou ciclano está sendo fanático. Às vezes até mesmo em relação a alguma coisa, em que dizemos ou fazemos. E aí me bate aquela dúvida, será que é verdade que eu estou sendo fanática? Como saber? Ô, Tatiane, para mim, o jeito de você viver uma religião correta, é você seguir a igreja. E seguir a igreja, significa você seguir isso daqui, Catecismo da Igreja Católica. Eu costumo dizer o seguinte, não proíba o que a igreja não proíbe. A igreja não proíbe tomar um copo de vinho todo dia. Mas tem reino, não, não pode tomar. A igreja não proíbe. A igreja proíbe você se embriagar. Aí é diferente. Entendeu? Não proíba o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autoriza. Não ensine o que a igreja não ensina. Ok? E não queira saber o que a igreja não sabe. Tem gente que quer saber o que a igreja não sabe. A igreja tem dois mil anos de inspiração do Espírito Santo, com ensinamento de papas, santos, doutores, e tem gente que quer saber mais do que a igreja. A igreja não fala nada sobre o determinado... Ah, mas eu sei. Eu falo. Você é orgulhoso. Então, um jeito de a gente não ser fanático, ou seja, você não exagerar as coisas, é você seguir a igreja. O que a igreja diz? A igreja diz isto. A igreja é a nossa mãe, mestre. João XXIII chamou de mãe e mestre. Mater et magistra. Na encíclica dele, né? Quem segue a igreja, o catecismo, não fica nem aquém da igreja e nem além da igreja. Fica, né? Aquilo que os santos padres diziam, sentir com eclésia. Sentir com a igreja. Entendeu? Paulo VI dizia, quem não ama a igreja não ama Jesus Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Né? Muito bem. Eli Cristina via Facebook. Se o povo amava muito Jesus, por que preferiu a crucificação dele ao invés dos ladrões? Veja, o povo amava Jesus, mas quem condenou Jesus, não foi aquele povo que amava Jesus. Foram os doutores da lei, foram os sacerdotes, foram os que tinham inveja de Jesus. Claro, eles eram líderes. fizeram a cabeça daquele povo que estava ali em Jerusalém durante a crucificação, que não era todo aquele povo lá da Galiléia. A Galiléia fica, o quê? A 300 quilômetros da Judéia. O povo que Jesus, né? Onde ele foi criado, não estava ali. Entende? Então, a gente não pode dizer que é o povo. Não. Algumas pessoas que realmente tinham inveja de Jesus, crucificaram Jesus. A gente sabe disso. Luiz Carlos Rosa, via Facebook. Por que Deus permite que uma pessoa nasça com tantos problemas mentais e físicos? Olha, Deus permite, ô Luiz Carlos, por quê? Deus estabeleceu o mundo perfeito. O homem foi colocado no mundo perfeito. Não tinha doença, não era para morrer, mas entrou o pecado. entrou o pecado por culpa do homem. Os nossos primeiros pais disseram não a Deus. Preferiram ouvir a voz do demônio do que ouvir ser obediente a Deus. Foi preciso que Jesus Cristo viesse ao mundo e morresse numa cruz para nos salvar. Mas a natureza humana ficou adoecida com o pecado original. Ficou enfraquecida. Entende? Então, São Paulo fala, Romano 6, 23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo sofrimento no mundo é consequência do pecado. Não é só do meu pecado. Eu não sofro só por causa do meu pecado. Eu sofro por causa do pecado da humanidade toda. Entendeu? Porque a humanidade é solidária. Os pais estão ligados com os filhos. Os filhos estão ligados com os avós. E assim por diante. Então, essa é uma realidade. Quando é que vai acabar o sofrimento, a morte? Quando Cristo voltar. Por quê? Porque aí vai acabar todo o pecado. São Paulo fala, 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido será a morte. Por quê? Porque tirando o pecado, você tira a morte. Agora, o pecado só vai ser eliminado definitivamente da humanidade quando Cristo voltar. Eu tenho um livro, se você quiser estudar isso com mais profundidade, Sofrendo na Fé. Esse livro é um tratado sobre o sofrimento e como a gente deve sofrer na fé. Ou seja, como você sofrer em paz, oferecendo seu sacrifício para Deus, como os santos fizeram, muitos marcos ofereceram até a própria vida. Renan Silveira, de Santa Cruz, na Paraíba. Gostaria de saber se o glorioso São José pecou. O Renan, a igreja diz que a única pessoa que ela tem certeza que nunca pecou, além de Jesus, claro, é Nossa Senhora. A única pessoa que dogmaticamente é considerada imaculada, ou seja, sem pecado original e sem pecado pessoal, é Nossa Senhora. Pode ser que São José tenha cometido algum pecado, mas ele é santo. A Bíblia diz que São José era um homem justo. Justo na Bíblia é esse nome de santidade. Então, mesmo que ele possa ter tido pecados, não sei, leves, é santo, chegou à santidade plena. Muitos santos, gente, eram grandes pecadores. Santo Agostinho era um grande pecador, mas se tornou santo. Então, o mais importante, não é se pecou ou não pecou, o mais importante é se chegou à santidade. Anne Carla Santos, via Facebook, sou evangélica. Olha que interessante essa pergunta. Sou evangélica e sou sócia evangelizadora. Como os católicos veem essa minha paixão? Pois amo muito as palavras pregadas em ambas as igrejas. Amo as palavras pregadas na igreja dela, evangélica e na igreja católica. Olha, a igreja vem com alegria, é isso. Se você aproveita tudo que é bom, que vem da igreja evangélica, porque tudo que está na igreja evangélica, saiu da igreja católica. Por quê? Quando é que começou a igreja evangélica? O ano de 1517, com Lutero. Depois de 17 séculos. E o que Lutero levou? Levou a Bíblia, que é a igreja católica. Levou a fé, que é a igreja católica. Levou a oração, que é a igreja católica. Entendeu? Então, tudo que ele levou, é pena que não levou os sacramentos. É pena que não levou o Papa. É pena que não levou a Virgem Maria. Mas o que ele levou, levou de bom. Então, se você aproveita o que tem de bom lá, e tudo que tem de bom na igreja católica, amém, aleluia. Muito bem. Bem, estamos no intervalo. Chegou a hora do intervalo. Vamos fazê-lo. Você vai ver que ele é bem rápido. Espere aí. Daqui a pouquinho nós já estamos voltando. Estamos voltando com o nosso Pergunte e responderemos. E mais uma notícia aqui. Aprofundamento para mulheres. Tem texto de homem, mas também tem aprofundamento para mulheres. 4 a 6 de março. 4 a 6 de março. Aprofundamento para mulheres com o tema. Mulheres conduzidas pelo Espírito Santo. Aqui na Canção Nova. Quem é que vai estar pregando, trabalhando? Padre Alexandre Pacioli, Antonieta Salles, Fernanda Soares e Rogerinha. A mulherada aqui da Canção Nova, junto com o Padre Alexandre Pacioli. Ok? Informações pela internet. Eventos.cancelonoma.com Ou pelo telefone. 1231 86 2055. 2055. Ok? Então aí você pode participar deste aprofundamento para mulheres. É bom porque são palestras dirigidas para a mulher. Então é bem assim específico. Antes de responder as perguntas, se quiser chegar aqui no plato, mas eu quero mostrar rapidamente alguns livros. O Amor da Sabedoria Eterna. São Luís de Monfá. O mesmo autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, é também o autor deste livro aqui. O Amor da Sabedoria Eterna. Aqui São Luís fala de Maria. Aqui ele fala de Jesus. Jesus é a sabedoria eterna do Pai. São dois livros. Um santo da igreja. Muito bem. Já falei do livro de Confessado e o Paraquaresma. Para entender o ofício da Imaculada. O Brasil inteiro reza o ofício da Imaculada. Mas para entender aquela louvação que o monge Bernardino de Bustes, na Idade Média, pela Bíblia, fez uma louvação à Nossa Senhora. Então eu explico cada termo. O que quer dizer? Ele fala Velo de Gedeão, Sarça da Visão, Florescente e Vara. O que quer dizer isso? Que louvação é essa Nossa Senhora? Ok? Então explica aqui. Matrimônio Santo. Esse livro conta a vida de doze casais que foram santificados. O casal. Normalmente você vê padre santificado, freira santificado. Você está vendo que os pais de Santa Terezinha, não é? É o último casal que foi canonizado. Aqui é a história de doze casais. Isso é muito bom para você que é casado. Saber que pelo casamento você pode chegar à santidade. Sim, não é só monge, freira, frade. Não. Nós casados também. Ok? Descerá sobre vós o Espírito Santo. Esse livro aqui é a experiência minha de 40 anos na renovação carismática. O que é ser batizado no Espírito Santo? O que é viver no Espírito Santo? O que são os dons? O que são os frutos do Espírito Santo? É. Eu entrei na renovação carismática em 1973. Ele já tem 43 anos. Então, é um relato disso tudo. A conquista das virtudes. Quaresma é tempo de a gente buscar as virtudes, a santidade. Padre Francisco Faldo, um padre pregador, tem oitenta e tantos anos de idade. Um livro maravilhoso. Dele também, para estar com Deus. Como é que você está com Deus em oração? Muita gente não sabe rezar, não é? Para estar com Deus. Combate Espiritual. Esse livro era livro de cabeceira de um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. Lourenço Scupoli, o monge que escreveu esse livro, era mestre de São Francisco de Sales. Doutor da igreja. Aquele que Dom Bosco se baseou para fundar a obra salesiana. É uma beleza. Os pecados e as virtudes capitais. A igreja fala que os piores pecados são os sete. Mas também tem sete virtudes opostas. Soberba, ganância, impureza, gula, ira, inveja, preguiça. Esse livrinho é uma reflexão. Não é? Sobre isso. As sete palavras de Cristo na cruz. Aqui tem o sermão das sete palavras. Aquelas sete palavras que Jesus falou na cruz. As últimas palavras de alguém, antes da morte, são as coisas mais importantes. É o testamento da pessoa. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O que quer dizer isso? Pai, perdoai-se, não sabe o que faz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulheres aí, teu filho, filho da tua mãe. Tenho sede. Tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Esse testamento de Jesus é uma reflexão desse livro. A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. É um médico francês, Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo no laboratório, fazendo, inclusive, crucificação de cadáveres para ele entender o que o Cristo sofreu. É uma coisa impressionante. Esse livro aqui, ele traz, inclusive, fotografias das experiências dele, mostrando, por exemplo, vou mostrar só uma foto aqui, por exemplo, como é que os cravos perfuraram os braços de Jesus, a posição exata. Ele fez um estudo científico, 25 anos. Esse médico disse que depois ele não conseguia mais fazer a Via Sacra. Ele desmaiava no meio da Via Sacra, porque ele entendeu com tanta profundidade a dor que Jesus sofreu, que ele dizia, tem que parar. Bom, e esse livro, Flores e Plantas, do Santo Sudaro, é um pesquisador botânico judeu. Está aqui a foto dele, o doutor Avinoan Danim, que não é católico. Isso eu conversei com ele, ele é judeu, mora em Israel. Esse livro eu trouxe de Israel, porque esse homem detectou que o Santo Sudaro é de Cristo, porque tem flores marcadas no Sudaro, do tempo de Cristo, que só dão na época da Páscoa, e na região que o Cristo foi crucificado. E ele prova tudo com imagens, imagens, fotografias, mostrando as flores, pulando a fitografia, que é um método moderníssimo, de você restaurar imagens. Impressionante esse livro. Esse livro eu fiz questão de buscar lá em Israel, e eu perguntei à doutora Avinoan Danim, ele fala em inglês, se ele era católico. Ele disse, não sou católico e nem quero ser, mas o Sudaro é de Cristo. E o Cristo para ele não é Deus, mas ele fala, mas é de Cristo. Quer dizer, mas o Cristo para nós é Deus. Então, esse livro realmente é um testemunho, porque todos os livros sobre o Sudaro que a gente lê é de alguém católico. Aqui você tem alguém que não é católico, é judeu. E atesta que o Sudaro é de Cristo, científico, ele é doutor em botânica pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Está aqui, tem mil obras publicadas, e tudo com fotografia. eu fiquei impressionadíssimo com isso. Por isso que eu fui buscar esse livro e está aqui. Vamos às perguntas que estão aqui no nosso plasma. Ouvi uma vez que antes de Jesus morrer, todos os justos moravam no inferno. Isso é verdade? Não, não é verdade. Por que que usa a palavra Jesus desceu aos infernos? A tradução outra diz, desceu à mansão dos mortos. Por que? A palavra infernis do latim, quer dizer interior. E no Antigo Testamento, eles acreditavam que as almas que morriam iam para o interior da terra. Então, o interior, em latim, era infernis. Mas não quer dizer o inferno de Satanás. Tanto assim que, os justos estavam ali na mansão dos mortos. Então, Jesus desceu à mansão dos mortos. Que algumas traduções falam desceu aos infernos. Mas quer dizer, mansão dos mortos. Levou com ele os justos para o céu. E quem não era justo, não foi para o céu. O Catecismo fala que não é porque Jesus desceu à mansão dos mortos, que ele levou todos para o céu. Não, levou os justos. Essa é a explicação. Ok? Vamos lá. Francisco Parnarama. Por que é um bispo que nos crisma e não um padre? Um padre não pode realizar esse sacramento? Bom, Francisco Lá do Maranhão. O Francisco, o seguinte, um padre pode realizar a crisma se o bispo autorizar. Mas por que que normalmente é o bispo? Pelo seguinte, porque a primeira vez que apareceu a crisma na história da igreja, os apóstolos narram aqui no capítulo 8, o São Lucas narra no capítulo 8, dos atos dos apóstolos, no capítulo, no versículo 14. Quando o Evangelho começou a ser espalhado, não é? Eles receberam a notícia de que o pessoal na Samaria tinha sido evangelizado. a Terra Santa é assim, Galileia, Samaria e Judéia. Então, na Judéia, os apóstolos souberam que a Samaria recebeu o Evangelho. Então, o texto diz aqui, vou ler um pedacinho para você entender, diz aqui, assim, olha lá. Aí você vai entender por que que é o bispo que bate aqui, que crisma. Os apóstolos estavam em Jerusalém, souberam que a Samaria acolheram a Palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João, ou seja, dois apóstolos, dois bispos. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo. É a crisma. Entenderam? Pois o Espírito Santo ainda não viera sobre nenhum deles, só tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, 14. É a primeira vez que a igreja entendeu o sacramento da crisma aqui e entendeu que a igreja mandou dois apóstolos para a Samaria. Então, hoje seriam dois bispos. Por isso que é o bispo que é em crisma. Mas o bispo pode, o bispo pode, quando ele não pode, ele pode delegar isso a um sacerdote. Mas é extraordinário. Vamos lá? Tenho medo de me confessar. Aí, eu acabei de falar que tem gente que não sabe confessar, né? E somar um pecado ainda mais grave, o sacrilégio. Realmente, o que é o sacrilégio? O sacrilégio, essa pessoa vai confessar e de propósito esconde um pecado do padre. E não conta. Aí é melhor não confessar. O que é um sacrilégio? O sacrilégio é uma profanação do sacramento. Você está abusando do sacramento. Então, realmente, é melhor não confessar. Às vezes, tenham medo de não estar bem arrependida ou fiquem com dúvidas se algo foi realmente pecado. Se preciso parar de fazer aquilo. Tenho dificuldade para saber se houve pleno consentimento. O que devo fazer? O que deve fazer é se abrir com o padre. Você tem dúvida se alguma coisa que você fez é pecado? Conta para o padre. O padre, eu fiz isso. É pecado ou não é? Não sei. Conta, conta. Quando o padre der absorvição, vai ficar tudo perdoado. Outra coisa, se você fez o exame de consciência, se arrependeu do que fez de errado, fez o propósito e não queria fazer mais aquilo, mas você, na hora da confissão, você esqueceu alguma coisa? Não escondeu, você esqueceu? Isso que você esqueceu também fica perdoado. Se não houve má fé, se você não escondeu de propósito. Entendeu? Olha, gente, esse livrinho, por isso que eu escrevi esse livrinho, porquê confessar? Porque aqui eu explico todas essas coisas. Entende? E, gente, é importantíssima a confissão. É, Cristo, tão importante, eu gostaria de relembrar o seguinte, foi a primeira coisa que Jesus fez, depois que ele ressuscitou, foi instituir o sacramento da confissão. Você lembra? Olha, João 20 e 22, domingo da ressurreição, ele apareceu no meio dos apóstolos no dia da ressurreição, o que ele fez? chuprou sobre ele, recebam o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados, os pecados estarão perdoados, a quem vocês não perdoarem os pecados, os pecados não estarão, quer dizer, porquê que ele instituiu a confissão imediatamente após a ressurreição? Porquê? Porque ele tinha acabado de conquistar na cruz o perdão para a humanidade, então ele estava ansioso para distribuir esse perdão, então ele entregou na mão da igreja, na mão dos padres, dos bispos, ele entregou na mão dos ordenados, não é? Essa delegação de competência, vocês vão perdoar no meu nome, pelo meu sangue derramado, entenderam? Então a confissão é importantíssima, o que que vai ser o juízo final? O juízo final, diante de toda a humanidade, tudo o que a gente fez de bem e de mal vai aparecer, ai que vergonha, não é? Mas tem uma coisa, aquilo que a gente confessou e foi perdoado não vai aparecer mais, ai que alívio, não é? Sabe aquelas coisas feias que você fez? Escondido, você pensou que ninguém viu, mas Deus viu? Se você confessou, se arrependeu, o padre perdoou, isso não vai mais aparecer no juízo final, não é uma alegria? Não é uma libertação, confissão é libertação, o Catecismo diz que o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da confissão são sacramentos de cura, sacramentos de cura, vamos lá, então não tenha medo, vá se confessar, nenhum padre vai brigar com você, eu costumo dizer o seguinte, olha, eu tenho pelo menos quase 60 anos que eu me confesso, eu estou com 66 anos, fiz a primeira comunhão com 8 anos, quase 60 anos que eu me confesso, pelo menos uma vez por mês, nunca um padre me maltratou na confissão, nunca, sempre eu fui amado, sempre eu senti, sabe, como aquele cordeiro que Jesus põe no ombro e traz para o rebanho, a confissão, gente, é um remédio, não perca essa oportunidade, pode passar, Paulo Lázaro, o que Jesus quis dizer no capítulo 22, versículo 36 de São Lucas, nossa, eu vou ter que pegar aqui, Lucas 22, 36, sabe gente, eu não consigo olhar todas essas perguntas antes de vir para cá não, porque é tanta coisa, tem mais de 3 mil perguntas na fila, então tem coisa que vocês me desculpem eu não ter já olhado isso aqui, mas eu vou olhar Lucas 22, Lucas 22, 36, é rapidinho, a gente já acha aqui, 22, 36, está aqui, não é? Jesus continuou, agora porém quem tiver bolsa pegue-a do mesmo modo, quem tiver sacola e quem não tiver espada venda o manto para comprar uma, pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da escritura, ele foi contado entre os transgressores, bom, a gente não pode analisar um versículo da Bíblia isolado, Jesus usava às vezes umas expressões meio assim, idiomáticas da língua judaica, e que a gente não pode interpretar o pé da letra, Jesus não está mandando comprar armas, sair brigando, não, tanto é que ele falou para Pedro, quando Pedro cortou a orelha daquele mal que o servo do sumo sacerdote, Jesus disse para Pedro, Pedro guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, então Jesus não quer, não é isso que ele quer dizer, Jesus está dizendo aí o quê? Se preparem para uma guerra espiritual, sim, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, começaram a ser perseguidos, Tiago foi morto pela espada, então, esse armar-se com armas aí, não é no sentido físico, é no sentido espiritual, porque Jesus nunca pregou violência com armas, com nada disso, é nesse sentido, é por isso, gente, que a gente tem que fazer um curso bíblico, porque tem certas coisas que não é fácil de entender, por exemplo, não sei se está aqui, está aqui, aqui tem um curso bíblico, que eu gravei em 100 horas, isso aqui, são 100 horas explicando cada um dos 73 livros da Bíblia, claro que ainda não é tudo não, mas é um pouco, porque tem coisas difíceis de entender, e a gente tem que ver o que a igreja explica para a gente, para a gente não entender coisas erradas, pode passar, Sandro, Itapeva, São Paulo, alguém que está em pecado mortal, não consegue se confessar, e mesmo arrependida de todos os seus pecados, morre, essa pessoa pode ser salva, bem, se a pessoa, se arrependeu de todos os seus pecados, a misericórdia de Deus alcança ela, é preciso entender o seguinte, a igreja ensina o seguinte, se você se arrependeu de um pecado, acabou, Deus te perdoa, ah, mas é um pecado grave, Deus te perdoa, a gente precisa, para comungar, confessar, se o pecado é grave, eu tenho que confessar, para comungar, mas, a misericórdia de Deus, nos alcança, antes mesmo da confissão, se eu me arrependi, acabei de cometer um pecado, mas eu me arrependo, puxa, queria fazer isso, a nossa miséria, a nossa fraqueza, não queria fazer, não quero mais fazer isso Senhor, a misericórdia de Deus, nos alcança, entende? Isso é muito importante, mas, mas a igreja fala, tem que confessar, se o pecado for grave, não é porque a misericórdia de Deus, me alcança, que eu vou, não, Jesus disse, aqui vocês, perdoaram os pecados, os pecados, estarão perdoados, então, tem que confessar, não é, mas, a misericórdia de Deus, tem caminhos, que a gente não conhece, vamos lá, Eline Rodrigues, gostaria de saber, o motivo do uso, de um sinal, pelas comunidades, exemplo, tal, o tal, é uma letra grega, não é, quando fosse o T, com a trave do T, um pouquinho assim, parece um T, é o nosso T, que é o símbolo da cruz, então, São Francisco usava o tal, não é, então, tem comunidade que usa, é obrigatório, não é obrigatório, o que significa, para as comunidades, significa, quem usa, significa, o crucifixo, não é, em caso de grupos de oração, é permitido, ou recomendável, uso de algum tipo de sinal, claro gente, sempre, o cristão, sempre deve levar um sinal, não é, usar uma correntinha, por exemplo, não é, eu uso, por exemplo, o Cristo, eu uso o Agnus Dei, e uso a medalhinha de Nossa Senhora, são sinais exteriores da fé, e que nos protegem, se a gente tem, isso é sacramental, não é sacramental, se eu tenho fé, em Nossa Senhora, no Cristo, me protege, aqui, que está, lá do peito, então, sim, deve usar assim, não é obrigatório, na comunidade, usar um tal, cada comunidade, define o seu, tem comunidade que usa um crucifixo, se o outro, um tal, ou outro, diferente, agora, é importante, nós cristãos, carregarmos, um sinal, da nossa fé, o Agnus Dei, ou então, o escapulário, muito valioso, o escapulário, do nosso saldo caro, não é, é muito importante, bom, pode passar, Sida Lousada, gostaria de uma explicação, sobre a quaresma, vou pedir, vou pedir, uma licença a vocês, para falar uma coisa, que eu esqueci, no primeiro bloco, mas eu acho tão importante, que eu vou, volta aqui a pergunta já, naquela pergunta, da tatuagem, eu li esses dias, uma decisão, do MEC, que a pessoa, que faz uma tatuagem, na pele, com, não é só um desenhinho, uma aplicação, mas faz um tatuagem, mesmo na pele, tem que ficar, um ano, sem poder doar sangue, vejam, porque que a igreja, não quer que faça, a pessoa fica, um ano, sem poder doar sangue, decisão, do, Ministério da Saúde, bom, é do MEC, da Saúde, Sida Lousada, gostaria de uma explicação, sobre a quaresma, para mim, os 40 dias, se encerram, se encerram, no domingo de Ramos, mas ouvi falar, que ele termina, na quinta-feira, santa, sou catequista, preciso saber, para passar a santa, Sida, quaresma termina, na quinta-feira santa, imediatamente, antes da missa, do Lava Pés, quem é que definiu isso? Papa Paulo VI, o último Papa, que definiu, quando é que termina a quaresma, e os outros Papas, não mexeram, a quaresma termina, na quinta-feira santa, imediatamente, antes, da celebração, da missa de Lava Pés, pronto, agora, tem gente perguntando isso para mim, mas e se eu fiz uma promessa, de na quaresma, não beber cerveja, aí, leva, leva a promessa, até o domingo, até o dia da Páscoa, porquê? Você já trouxe, até quinta-feira santa, ou a sexta-feira santa, é dia de jejum, abstinência, então, leva até o domingo, domingo, depois do dia da ressurreição, dia da festa, aí você volta, a tomar seu copozinho, de cerveja, não passa muito disso não, vamos lá, Celso Pio, de Faria, Areado, Minas Gerais, na oração que se faz na missa, onde fala no rito da comunhão, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, o que é que Jesus está querendo dizer, com esta frase? Que ele não vai olhar os nossos pecados, não é que ele não vai olhar, não olheis os nossos pecados, mas a fé, quer dizer, Jesus não tem como não olhar o nosso pecado, porque Jesus é onisciente, ele sabe tudo, o que a gente está pedindo é o seguinte, olhe Jesus, mas para a nossa fé, a fé da igreja, ou seja, tenha misericórdia de nós, o Senhor está vendo a minha miséria, o meu pecado, mas pela fé, que eu tenho no Senhor, me perdoe, é esse o sentido, não é? Vamos lá, qual a melhor maneira de provar que Jesus é Deus, e que Maria é mãe de Deus, bom, Jesus é Deus, porque ele disse que é Deus, não é? Pilatos perguntou para ele, tu és o filho de Deus, tu o disseste, e os judeus pegaram pedra para jogar nele, e disseram para Pilatos, está vendo? Ele está se fazendo de Deus, e na nossa lei, quem se fizer de Deus, tem que ser apedrejado, não estamos apedrejados, tem que morrer, Jesus não abriu mão, ele disse que é Deus, eu e o Pai somos um, eu sou a luz do mundo, quem come a minha carne, bebe meu sangue, viverá por mim, é Deus, Jesus ou é Deus, ou é um lunático, ou é um maluco, só alguém que não é, um cara que não é Deus, e que fala isso assim, eu sou a luz do mundo, quem come a minha carne, bebe meu sangue, quer dizer, ou é Deus, ou é doido, mas doido ele não é, doido ele não é, é Deus, certo? Segundo, os milagres que ele fez, quem é que faz, leproso, ficar curado, quem é que anda sobre as águas, quem é que dá ordem para o vento, para o mar, para o demônio, ressuscita a morte, os milagres de Jesus, provam a divindade de Jesus, por isso que não pode negar, a multiplicação dos pães foi milagre, não pode negar, que a ressurreição foi milagre, porque se a gente negar os milagres de Jesus, a gente nega que Jesus é Deus, ok? Bom, já levantou a plaquinha aí, dizendo que terminou, o tempo do programa, esse tempo, nunca é suficiente, vocês, vão ter que me acompanhar, há muito tempo, porque é muita pergunta, mas a gente, voltará, se Deus quiser, na nossa próxima quarta-feira, está bem? eu gostaria, ainda de dizer que, temos a nossa Escola da Fé, online, pelo site Cleofras, toda quinta-feira à noite, 8h40, Escola da Fé, ao vivo, pela TV Canção Nova, eu estou dando agora, umas aulas sobre liturgia, amanhã, inclusive, teremos isso, então, convido vocês também, a participar conosco, e não deixar de ajudar a Canção Nova, nas suas necessidades financeiras, senão, não posso vir aqui fazer programa, sem dinheiro, não vai para o ar, está bem? Que Deus abençoe a todos, amém. 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 Amém.